Eu queria... Não. Na verdade eu preciso te dizer algumas palavras. Mas, sobretudo, eu queria dizer imagens pra você. Tenho me comunicado melhor assim. Por imagens. Sempre... Sempre acabo me enrolando com as palavras. No entanto, eu espero que você entenda. Era também necessário que além de dizer imagens, eu te dissesse algumas coisas. Talvez isso possa confundir muito mais do que explicar. Mas, no fundo, é sempre assim. Abro os olhos no primeiro tilintar do despertador. Despertador, isso mesmo. Daqueles antigos, de corda. Pode parecer esquisitice, mas não durmo próximo ao aparelho celulares. Dou corda de novo, mais dez minutos. Viro de lado. Depois mais dez, e então os últimos dez. É manhã de domingo. Mas isso já pouco importa. Todo dia útil, mesmo que tudo me pareça tão inútil. Levanto. Minha cabeça dói. De uns tempos pra cá, ela dói constantemente. Tomo os meus remédios diários. Escovo os dentes. Sempre de maneira meticulosa. Seguindo um roteiro de ações como um ritual cotidiano. Tomo banho. Gelado, claro. Gosto quando a água bem fria escorre pela coluna. O arrepio me dá uma sensação de que tudo pode se esvair a qualquer momento. E... Antes... Existe um átimo. No súbito da entrada, assim que a água toca em cheio, com força, a cabeça, em que sinto o meu coração bater errado. Sinto que há vida em mim. Há vida em mim. Apesar de ser domingo. Dia útil. E minha cabeça a trovoar. Imagina. Fecho os olhos e... Imagina. Imagina. Apesar de ser domingo. 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 Ideias são como peixes Se quiser pescar peixes pequenos, pode ficar na água rasa Mas se quiser pescar o peixe grande, precisará ir mais ao fundo No fundo, os peixes são mais poderosos e mais puros São enormes e abstratos E eles são muito bonitos David Lynch Há caminhos a serem seguidos Cada um tem o seu caminho Por vezes vamos só, por vezes seguimos acompanhado E outras vezes estamos sós acompanhados Nesses trajetos, o mais importante não quer saber onde se chega Ao contrário do que a maioria pensa Eu quero o caminho, continuar e continuar Eis como eu vejo a coisa Queria tanto que você também pudesse tentar ver assim Queria tanto que você pudesse fechar o seu olho pra ver Há, às vezes vazios em nós, eu sei Cada um encontra uma forma de preencher os seus Porque me parece importante que eles possam ser preenchidos Do contrário, pode acontecer de terminarmos mudos A imaginação precisa ser jogada ao vento Deveria, ao menos A gente inventou ou pensou que pensar era com palavra Mas eu sei que o pensamento pode um tanto mais E, no entanto, foi preciso usar a palavra pra tentar te mostrar Imagino que eu possa estar te confundindo de novo Desculpa Eu disse que não era muito bom com as palavras É curioso Às vezes pareço um Às vezes outro Depois um terceiro E vai mudando Perdi a conta de quantas vezes acreditei e deixei de acreditar De quantas vezes prometi que nunca mais De quantas vezes o não se transformou em sim De quantas vezes chorei e sorri pelos mesmos motivos E, ainda assim, sou eu Sigo sendo eu Mudando todos os dias Nada mais é natural E uma angústia cada vez maior pode ser capaz de ocupar E se alastrar nos espaços do de dentro Reconhecer-se é também estranhar-se Estar em movimento é reconhecer-se Reconhecer-se dói Faz sangrar Nunca tive medo de sangue Eu não te contei antes Uma imagem tem me perturbado constantemente Nela vejo pessoas, corpos vivos Com o coração do lado de fora do peito Pussando aberto Sangrando Tenho várias teses formuladas do porquê essa imagem tem me perseguido Morre tanta gente Tem gente viva que não vive mais E tanto desejo reprimido Tanta imagem precisando sair de dentro Sempre que meu coração sangra, chove Uma vez, ouvindo um espetáculo de teatro Que sempre chove nas cenas tristes dos filmes Desde então sempre chove em mim quando fico triste Não importa onde estou Uma nuvem cheia, acúmulo nimbo Se forma sobre minha cabeça e a água cai Já choveu em mim na cama No banheiro do shopping Dentro do carro Mas sempre fico bem depois da chuva Sinta uma certa paz Você costuma sonhar? Como você sonha? Eu só sonho em terceira pessoa É como se minha cabeça saísse voando E eu pudesse ver tudo de cima Me ver de cima Me acompanhar Eu já estou terminando de desenhar o que eu precisava te dizer Queria te fazer uma pergunta Por quais estradas tem passado? Desculpa Eu não tenho nada com isso, claro Mas espero que a gente Já tenha intimidade o suficiente Para que eu possa te pedir um favor Uma hora dessas Abra seus olhos e imagina Imagina, sei lá Que há um lugar em que as coisas não são tão humanas E ainda possa existir uma vida ou outra Diferente dessa de agora Foi assim que percebi que eu só tinha uma saída Peguei então minha cabeça pela mão e segui meu caminho Na certeza De que apesar de tudo Preciso seguir Porque a imaginação é a prova dos nove E eu não sei viver de outra maneira Se não escrevendo imagens para desenhar histórias Tem muita coisa que vive dentro da cabeça da gente Eu já ouvi Hill E eu não sei se 23 Eu já tenho um passo Se Eu Veja Essa Se Veja Veja A CIDADE NO BRASIL